Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Na daúgu ri-ŋa-na-gri-ni-a. Nã-ngu-ya-oãn, Ya tu-pa-na-nã-ne-ja-dûn-n-în-k. Nã-na-gri-ri-jé-gu-mangã-nã-ri-ghe-chú-chú-chun-ã-ngã-ng. R-ni-a-na-gri-ra. Paco-ri-chão-mã-ni-u-nã-te-é-jín-nã-n-n-chá-jan-oãn-ka. Nã-na-gri-ri-ghe-chú-chun-ã-na-ngã-ng-ri-n-ya-na-gri-ra. Mar nã kú dao, já tópana nã ne, e chóma tamã ni, e cúma nãi chideãn chin. Nha nagra, rr-je-gu maga gúma ját ga ghe at chirec, rr-je-chu-chu-pegú na ca-ap, rr-nã-ni-kua-r-r-nyana nagra nã. Nha má kú, cúm chá jãn ó, pà kó ri. Nha nagra, rr-je-gu maga rr-je-chu-chu, rr-nyana nagra. O que é o que é? 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 O que é?